Buenos, você aí que me acompanha ainda através do curso de acordeon, estamos aí hoje no sexto, sexto encontro, sexto curso, sexta aula, enfim, que eu venho trazendo aí, gratativamente, dentro do enfoque do acordeon. Então, fizemos na última aula, deixei claro que nós íamos entender o porquê, um pouquinho dessas teclas pretas aqui, duas pretas, três pretas e duas etc e tal. Isso aí primeiro tem que informar e falar que existe a escala diatônica e que a nossa música, essa música gauchesca, música gospe, a música setaneja, ela é uma música diatonal, diatônica. O que é uma música diatonal? É uma música que tem tomo, por isso que nós falamos em tal maior, tal menor, tal maior, tal menor, 7 e aquela coisa toda diminuta e etc e tal. E isso aí é a música diatônica que traz essa formação, como ela é realmente construída, como ela é elaborada e como ela é feita. Então, a escala diatônica, que é a escala que nós estudamos, por exemplo, todas as escalas maiores são diatônica, todas as escalas sustenidas são diatônicas. Por exemplo, isso aqui é uma escala diatônica de Dó. Então, aí eu estou dentro da escala que eu faço assim como eu posso pegar mais 5, 5 sustenido e continua diatônica, de Si maior. Então, isso aí é a escala diatônica de Si, Si maior. A escala diatônica é uma série de oito sons, que está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, porque você repete o primeiro, repete o 7, mas o primeiro a gente, o termo certo, a escala diatônica, o que é uma escala diatônica? É uma série de oito sons disposta em graus conjuntos, elas são os graus juntos aqui, na sua ordem natural, guardando as posições de tons e semitons. Aí que você vai entender por que que o teu instrumento ali, ele existe, duas, três, duas, três, os teclados foram feitos assim. E assim você vai encontrar no violão, vai encontrar no cavaquinho, enfim, você pegou a música diatônica, chorinho, ele toca muito em cavaquinho, choro, isso aí tudo, a música gospel, a música clássica, né, que nós herdamos da Europa, veio tudo com essa escala diatônica. Aí existem outras escalas, por exemplo, se você vai fazer a escala do rock, isso é uma outra coisa, você tira, se você tira o quarto e o sétimo grau de uma escala diatônica, você tem uma escala roqueira, uma escala do rock, uma pentatônica que fala, já não é mais diatônica, é pentatônica. Por quê? Fica isso aqui, ó. Se eu pegar o quarto grau, aí já não é mais a escala do rock, é a escala diatônica, então, vai tocar uma coisa cromática. A música cromática e tal, isso aí já é outro caminho, mas adianta a gente pode, talvez, falar sobre isso aí, o porquê, né. Essas coisas, inclusive, dá pra fazer aqui no baixo, vocês podem fazer também. Olha, o rockinho aqui na gaita. Então, o rock and roll, etc e tal, tudo isso, enfim, os anos 60 usava muito isso. O que que eu tô usando? Aí eu não tô usando mais a escala diatônica, nem a arpeja diatônica, nada. Eu tô usando já uma estrutura totalmente diferente. Que vem o jazz, por exemplo, já é tudo, são aquelas 12 sequências cromáticas pra formar o jazz ou blues. Já é, você tem uns acordes menores, etc e tal. São outras vertentes e outro caminho. Então, a música que nós realmente ouvimos e escutamos bastante aqui, pensando no acordeon, é a música diatonal. A música tem tom. Então, aí você vai entender agora o porquê. Eu tenho, por exemplo, entre o mi e o fá, eu não tenho a tecla preta, entre o seu dó eu não tenho. Por quê? Porque pra formar, pra dar certo, se eu pegar uma escala de sol, eu já vou precisar de fazer uma junção do tamanho. Então, se eu sair de sol, fácil de ir. Ele me traz, então, essa parte aí, o porquê que ela é diatônica. Então, o fato, o porquê que foi confeccionado o teclado com duas pretas e três pretas. Pra dar certo isso. Eu tenho, no caso, fazendo uma análise da escala rapidinho aqui, ó. Eu tenho, eu tenho, meio tom, até o lé, mais meio, dá um tom. Lé, mais meio, mais meio, até o mi tem dois tom. Quer dizer que no Dó ao mil, intervalo de terça, eu tenho dois tom. O Dó ao mil, intervalo de terça, eu tenho dois tom. O Dó ao mil, intervalo de terça, eu tenho dois tom, um meia tom, um semitom. Fazendo mais um semitom, Dó, Dó, Ró. O que que aconteceu? Eu tenho dois tom, um semitom, três tom e um semitom. Onde eu formo a escala diatônica. Ela é formada de cinco tom e dois semitom. Isso é uma escala diatônica, qualquer escala é formada nisso aí. Aí que acontece, que no Sol, você vai tocar a escala de Sol. Eu faço aqui, eu faço aqui. Se eu for tocar a escala de Ré, eu tenho Fá, mais do Dó. Eu vou tocar Lá. Eu tenho três, e assim sucessivamente, eu vou tocar Mi maior, por exemplo. Eu tenho quatro sustenidos, e vou seguindo, até chegar a sete sustenidos, que é Dó sustenido maior. Que é isso, aqui, a digitação dela. É Dó sustenido, ali. Ó. Então, isso é a escala de Dó sustenido, olha aí. Ele pega o I7 sustenido. Aí que eu tenho entre Mi e Fá, não tem a tecla preta, eu vou tocar. Não é Fá, aqui, é Mi sustenido. Eu saio aqui, ó. Ó. Dó, E, Mi sustenido. Fá natural, ó. Agora, eu vou pegar Si sustenido, que é o Dó natural. E vou concluir com Dó sustenido, para fechar. Isso é a escala diatônica de Dó sustenido. Eu estou usando o I7 sustenido, aqui, ó. E dá o Dó sustenido. Aqui, ó, a digitação no baixo, ó. Você está entendendo por que que existem essas teclas pretas, e que o pessoal diz, ah, mas isso não é que seja difícil. Eu não vejo dificuldade. Você tem que se habituar a fazer. A partir do momento que você entender o I7 sustenido, quanto o I7 sustenido tem em cada tom, vai ficar muito fácil você executar o baixo naturalmente, que vai ser uma... Você vai decorar o baixo, e ele é intuitivamente. Aqui você não pode olhar nem nada. E daí você tem o pensamento de quanto sustenido você tem em cada escala aqui. Pronto. E a música, ela é confeccionada. O compositor, a partir do momento que vai compor uma música, o primeiro passo que tem que saber qual o tom que ele vai compor aquela música. Se ele vai compor um determinado tom, ele vai seguir a nota das escalas. Se ela é uma escala que tem sustenido, ele tem que usar aquele sustenido ali. Ou para fazer um efeito, aí não. Senão ele vai ter que trabalhar em cima da tonalidade da escala. E aí vem os campos harmônicos, vem uma série de fatores que agregam para que realmente essa melodia saia completa. Tem que conhecer simetria também, a linguagem da música, né? A simetria para fazer uma música simétrica certinho, né? A semifrase, frase, formar os períodos, etc. Não é simplesmente jogar lá e dizer, não, a minha música está pronta. Ela tem que ter um começo, meio, fim, três, até quatro partes, né? Dividido ali na música, entre as frases, né? Que você vai fazer através de frases. Então, isso, aqui está aqui. Então, é um instrumento que eu estou falando aqui das músicas diatônicas. Qualquer música que você quiser, que está dessa nossa aqui, ela vem com diatônica. Se você modificar, e como eu mostrei ali o rock, no caso, você tira o quarto e o sétimo grau da escala diatônica, você já formou uma escala pentatônica aí, que são as escalas de guitarra, usadas muito em guitarra. As escalas do rock, dá para usar aqui no acordeon. Você pode fazer o rock aqui no acordeon, por que que não? Mas você tem que saber trabalhar, você tem que saber usar como que funciona. Saber que a escala diatônica é formada de cinco tom e dois semitom, e que, por que que eu falo que é uma série de oito som na sua ordem natural? Porque por mais que eu esteja trocando esse sustenido, mas ela continua natural. Por exemplo, eu posso trocar o símbolo, como eu já mostrei, com cinco sustenidos. Mas não são notas acidentadas diferentes da escala. Ela está toda dentro do tamanho. Na hora de você fazer uma análise de como que é formada a escala, por que do sustenido. Aí o que acontece? Que para ficar a escala, tem que ter todas elas, elas são do mesmo tamanho. Cinco tom e dois semitom, ambas, e a formação tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então é dois tom, semitom, três tom e um semitom. Isso todas as sete maiores, as sete maiores de bemóis, as sete maiores de sustenido, você tem que entender como trabalhar o sustenido e o bemol ali para formar a escala. Por isso que dó aqui é tudo branca, ela não precisa nada. O sol, se não colocar o fácil semido, ele não é sol, ele volta a ser dó, apesar de iniciando em sol, mas ele volta a ser dó maior. Então acho que ficou claro o que é a escala diatônica e como ela é formada aqui. Vamos ver se daqui para frente a gente já começa a trazer algumas músicas, analisar e mostrar como que vão executando as músicas, aprender músicas dentro desse curso. Até então, eu venho mostrando o porquê do Alô Diogo, para você saber o que você tem, como que você faz, como é que você usa, como é que fica fácil. Porque a partir do momento que você sabe como isso aqui, como é feito, como foi feito isso aqui, como ele é, como que se funciona, essas coisas todas, você vai saber usar muito bem. Agora, a partir do momento que você simplesmente pega e não sabe o porquê disso e vai simplesmente tocando, é muito difícil. É difícil você aprender só no ouvido, sozinho, sem ter um conhecimento, um entendimento. por mais que você não vai ler partiturno nem nada, mas o conhecimento do instrumento, esse básico, até essa sexta aula, é fantástico você ver e rever essas aulas, para que você realmente saiba o que é o Alô Diogo, o porquê dele, o que você está usando, como que você está usando, como que funciona, o que ele tem, o que ele oferece, etc. Fica muito bom de você trabalhar assim, você conhece a máquina, você sabe o porquê, você vai saber operar, trabalhar, digitar com ela, depois que você tiver esse conhecimento. Aí sim, nós vamos com as músicas, as músicas vão ficar tudo muito mais claras, na hora que você fala essa música, é uma música diatônica, você já sabe o porquê da formação diatônica, está na escala diatônica, tal, de dó, de sol, de mi, esse é um acorde maior, porquê que é perfeito maior, porquê que é menor, de sétimo, de minuto, etc. Conhecer isso aí, entendendo isso aí, porquê que você está fazendo ali, aí você vai educar com precisão aquilo que você achar por melhor. Então tá, hoje foi o nosso encontro, sexto encontro, sobre, queríamos mostrar como, o porquê que de duas, três, deu para ver isso aí, por causa dessa formação da escala, etc. Então, está tudo certinho aí, vamos, seguindo em frente, não esqueça de acessar o YouTube lá, abrir o canal, ver os vídeos, ver as aulas, curta as aulas, com carinho, lá, que eu estou procurando a mostrar, realmente, você vai entender o acordeon dentro de sua essência, mais adianta, vai conhecer a música de uma essência diferenciada, talvez, do que você vinha, talvez, imaginando, pensando, nesse instrumento, ou muitas vezes, as pessoas nem pensam, pega, toca, ali, está tudo bem, só festa, não é bem por aí, então, a música é uma coisa séria, bacana, vamos, respeitar e cuidar, enfrentar e defender isso aí, beleza? até o próximo vídeo, tchau!